Oi gente linda, tudo bem com vocês, amores? Hoje eu vim fazer pra vocês a resenha de um dos recebidos que eu fiz, que se você ainda não assistiu, vai lá assistir, vou deixar aqui pra vocês. Foi muito pedido esse produtinho, que é o lançamento da Dalla Makeup, minha cor perfeita, o corretor de base. Lá no Instagram vocês falaram que ficaram bem curiosos, então eu vim trazer pra vocês. Bora pra resenha! Mas antes, pra não perder o costume, deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo, de resenha, que eu venho fazer mais pra vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui pra fazer parte do meu time. É isso, bora pro vídeo! Então vamos começar a resenha. Essa é a minha primeira, tô muito feliz, essa é a minha primeira resenha aqui no canal. E eu espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá, tô super feliz com esse lançamento da Dalla Makeup. É a primeira marca nacional que trouxe essa proposta pra cá. Lá fora já tinha gringaiada tudo usando. Então essa foi a primeira marca aqui, que veio e lançou aqui no Brasil, tá? É esse corretor Minha Pele Perfeita. Corretor de base Dalla Makeup. Às vezes acontece, a gente vai na loja, compra a base, aí quando chega em casa, vê que ela tá o tom errado. Ou ela tá escura, ou ela tá muito clara. Quem nunca, né, gente? Isso sempre acontece, já aconteceu várias vezes comigo. Isso pode acontecer por causa da luz, da iluminação da loja, acaba alterando o tom da base. Aí a gente deixa de lado a base, acaba perdendo produto, enfim. Agora tem essa solução aqui e isso não vai mais acontecer, tá? Então o produtinho é esse daqui. Vem nessa caixinha, ó, tá vendo? Minha cor perfeita, corretor de base. Vou abrir pra vocês verem. Ele vem em dois pigmentos, um claro e um escuro. Cada pigmento, ele vem em 20ml. Então é um sinal que vai render muito, porque isso daqui você usa só uma gotinha. Então vai durar pro resto da vida, né? E, ó, é pigmento puro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é pigmento puro, tá vendo? O material do produto, ele parece vidro, mas ele é plástico, tá? Mas é bem resistente. Em modelo conta gotas. Lembrando que esse produto, ele é vegano e não é testado em animais. Eu adoro essa iniciativa da marca. Eu achei super bacana essa proposta da marca, porque hoje em dia vocês sabem que a gente tem diversos tons de pele, tanto negra até mais branquinha. E muitas marcas não conseguem atender essa variedade de tom que a gente tem, né? Então isso daqui facilitou muito, muito, muito. E o legal é que ele não altera o subtom da base. Por exemplo, se a base, ela é puxada pro tom rosado, ele não vai alterar. Ela vai clarear ou escurecer, mas vai ficar com o subtom rosado. Se é subtom amarelo, ela vai continuar com o subtom amarelado, tá? E você pode usar esse produto pra qualquer tipo de base e corretivo líquido. Isso que é legal. Às vezes você tem aquele corretivo que é muito claro e você não consegue usar. Então você pode escurecer e ele vai ficar do tom ideal da sua pele. Outra dica também que você pode usar, ou a base ou o corretivo, como contorno. Você pega o escuro, pigmenta pra escurecer e aumentar o tom. E você usa como contorno. E dá super certo também. Agora eu vou fazer o swatch aqui pra vocês. Selecionei essa base aqui que eu usei hoje. Já alterando, clareando, porque ela é escura pra mim. Aí eu vou mostrar pra vocês que dá pra subir o tom e descer. Escurecer e clarear, tá? Vou colocar três gotinhas aqui. Uma, duas, três. E vou clarear. É uma gotinha mesmo, gente. Eu nem chego a apertar. Eu só coloco assim, ó, do ladinho. Porque é um pouquinho mesmo e ele já altera. Caso não seja o suficiente, você alterou um tom e ainda não chegou, você pode colocar mais uma gotinha. Eles aconselham você alterar até duas gotas, até dois tons, tá? Pra não haver alteração na base. E, gente, é importante você misturar bem. Deixar bem homogêneo pra não ficar manchado. Então vamos misturar, misturar. Eu vou passar aqui pra vocês, na mão, pra vocês verem. Um tom escuro. Escuro. O tom original da base. E um tom que eu clareei. Fiz o swatch pra vocês verem. Essa é a base da Praxa, tom original. Eu subi um tom, escureci e desci outro, clareei. Olha a flexibilidade que a gente tem. Uma base a gente conseguiu chegar a três tons. E isso é bacana também pra quem é profissional e trabalha com maquiagem. Isso daqui vai ajudar muito mesmo. O que mais? Ah, o cheiro. O cheiro não... Ele não tem cheiro nenhum. Não tem cheiro nenhum. Não me incomodou. Às vezes você vai me perguntar. Ai, Mayara, será que quando secar a base ele vai oxidar? Ele não oxida. Ele pode secar. Ele tá secando aqui. E ele continua no tom que ele chega. Se você escureceu, ele vai ficar no tom que ele tá. Ele não oxida, tá? A média de preço dele vai custar entre 20 e 25 reais. Não vai passar disso. Então ele varia de cada região pra região, né? Um preço muito acessível. Além de ter essa proposta inovadora. Então esse daqui, tipo, meu, esse produto veio pra revolucionar mesmo. Essas foram as observações, assim, mais relevantes que eu acho que eu tinha que passar pra vocês. Como eu usei. Hoje eu usei a base da Tracta, que é essa daqui que tava um pouco escura. E usei com pigmento mais claro. Desci um tom. E deu super certo. Ela ficou certinha. Não tá tendo diferença do meu rosto pro pescoço. Era uma base que eu já tinha deixado ela de lado. Porque não tava dando. Ela não tava o tom ideal. E às vezes acontece, gente. Por exemplo, a gente vai pra praia no verão. A gente fica queimado. A gente acaba perdendo a base que a gente usa de costume. Então a gente agora pode alterar. Aí às vezes a gente tá no inverno. E a gente não toma sol e fica branquinha. E aí a base tá na escura. Aí a gente vem, clareia com uma gota. E consegue chegar no tom. Meu, eu tô muito feliz com esse lançamento. Vai ajudar muito pra uso pessoal e profissional. Eu que sou maquiadora, trabalho com isso. Eu vou usar muito. Vai me ajudar muito. Me auxiliar demais. Vou conseguir chegar no tom ideal da pele da minha cliente. Tô super feliz. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. Ou lá no Instagram, que eu tô sempre conversando com vocês por lá também. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e desse lançamento. Se vocês gostam de resenha, assim, de lançamento, me contem aqui também, tá? E obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima. Tchau.